Afinal, a idade, ela influencia ou não influencia no aprendizado e na memorização? Olá, eu sou o professor Felipe Orio do mapamental.org e hoje eu quero conversar com você desse assunto que eu recebo muitas dúvidas por e-mail e pelas redes sociais e aqui no YouTube. Felipe, eu tenho 60, eu tenho 70, eu tenho 80, eu tenho 90 anos de idade. Eu consigo aprender da forma que eu aprendia antes? E a resposta é sim e não. O que acontece é que o nosso cérebro, ele é uma das máximas, se não a maior máquina de todos os tempos que existe na natureza. Ele tem um processo que ele consegue se regenerar sempre que ele precisa. Esse processo é chamado de neuroplasticidade. O que acontece? Um exemplo muito simples é se uma pessoa, ela tem uma deficiência visual, ela não consegue enxergar nada. Com o tempo, ela vai conseguir desenvolver melhor a parte do cérebro dela que é ligada à audição e ao tato, por exemplo. Por que que isso ocorre? O nosso cérebro, ele se organiza da melhor forma que ele conseguir no ambiente que ele tem disponível. Então, os nossos neurônios, eles são produzidos na infância, depois eles param de ser produzidos. E tem estudos científicos, ainda não é muito claro se a gente só perde neurônio ao longo da vida ou se são criados novos neurônios. Vamos partir do princípio que a gente não cria neurônio, a gente só perde esses neurônios, ok? Ao longo da vida. Como eu disse, tem estudos científicos que estão ainda estudando essa questão. Mas vamos partir do princípio da pior forma possível, que é que a gente não produz neurônio depois de uma certa idade, ok? Vamos partir desse princípio. Mas aí a gente tem um grande poder dessa neuroplasticidade. Toda vez que a gente aprende algo, qualquer coisa que você aprender de novo, ocorrem conexões entre esses neurônios. Então, por mais que a gente não consiga criar novos neurônios, a gente consegue criar novas conexões. Essas conexões são praticamente infinitas. A gente está falando em bilhões de conexões entre os neurônios do nosso cérebro. E Felipe, o que isso é importante então? Ocorre que essas conexões não importam a idade. Você consegue criar essas novas conexões. E mais do que isso, você cria ela e você fortalece essa conexão que ela vai ser responsável pelo seu aprendizado. Seja de uma habilidade, seja de um idioma, seja de um conteúdo, não importa. Mas o que acontece é que as pessoas, quanto mais idade nós temos, mais experiência, mais vivência, mais paradigmas também a gente tem. Isso também afeta no aprendizado. Uma criança, por exemplo, ela é uma tela em branco. Ela vai aceitar tudo aquilo que colocarem à frente dela. Ela vai aceitar aquilo como verdade e vai aprender aquilo. Já na fase adulta, o que acontece? Quanto maior a sua idade, maior a sua experiência, maior a sua vivência, você vai sempre filtrar aquilo que está sendo passado para você. Então você vai dizer, será que isso funciona? Mas isso daí é bom demais para ser verdade. Será que isso daí dá certo? Então a gente é muito mais crítico. A gente afinal não é uma tela em branco como uma criança. E esse é um dos principais fatores que as pessoas, quanto mais idade elas possuem, elas acabam achando que tem dificuldade de aprendizado. Mas é que essas experiências passadas que elas possuem da vida profissional, da vida pessoal, vão interferir também. Então a dica que eu dou para você, para esse vídeo não ficar muito longo é, primeiro, lembre-se que você tem a capacidade de criar essas novas conexões neurais. E a gente fala em bilhões de conexões neurais. Isso não importa a idade. Segundo ponto, você precisa ter um processo claro e definido para você aprender, para você conseguir memorizar aquilo que você deseja. Como eu acabei de comentar, nós temos vivências passadas, experiências passadas, paradigmas formados que podem atrapalhar, claro que também podem ajudar, mas na maioria das vezes acaba atrapalhando esse aprendizado. Então você ter processos para você aprender de forma eficiente vai fazer com que você consiga superar esses obstáculos que às vezes pode estar te travando de memorizar e de aprender algo. Quer saber mais como que você utiliza esse processo passo a passo, independente da sua idade? Clica aqui abaixo da descrição do vídeo que você vai encontrar um link para acessar o meu treinamento online, que é o Mapa Mental. O Mapa Mental é uma das principais ferramentas que você pode utilizar na hora que você quer se comunicar diretamente com o seu cérebro e aprender de forma eficiente. Deixe seu comentário aqui abaixo da aula, dá um like no canal, ativa o sininho para você receber as notificações toda semana, eu estou postando vídeos novos aqui. Um grande abraço!